Olá, pessoal, meu nome é Emília, eu sou corretora de imóveis e advogada, atuante no direito imobiliário. E essa palestra foi sensacional, a gente realmente, acho que consegui passar um pouco sobre o tema sugerido, escritura, registro e possíveis fraudes. Então, assim, gente, o intuito é promover a orientação jurídica para que a gente possa conseguir, assim, estar cada vez mais capacitado e trabalhar melhor, com mais consciência da responsabilidade que a gente tem enquanto corretor, que é muito sério mesmo, né, e a gente poderia ter estendido muito tempo, teria muita coisa para falar, né, foi pouco, porque realmente o assunto é polêmico, né, e ele é matéria, assim, matéria densa, e a gente poderia ter falado muito mais, mas espero ter atingido o objetivo e, quem sabe, na próxima oportunidade a gente pode conversar mais sobre outros assuntos ou até mesmo aprofundar nesse. Tudo bem, eu sou a Arlene, sou corretora de imóveis, hoje participei desse evento maravilhoso, do qual me ajudou muito e tenho certeza que todos que participaram também têm muito a dizer a respeito. Esse curso vai ser dado novamente no segundo semestre, né, ainda esse ano, e mais completo, no caso, né, hoje foi apenas uma parte do que tem aí pela frente. Eu sou o Ivan, sou corretor de imóveis e quero parabenizar o Cresce pela ideia de transformar essa palestra num curso intensivo, né, sobre essa matéria. Um curso que vai ajudar muitos corretores, principalmente os que estão iniciando agora.